Passo marcado Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Você está no canal Alexandre Gralher, acessibilidade Pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal Dá um like Ativar o sininho para receber todos os vídeos E eu vou postar sobre informática Ok? Hoje eu vou mostrar para vocês como converter um texto Que está em PDF para a doc Vamos lá Eu vou pegar um livro que eu tenho aqui no meu computador Para fazer um texto que está em PDF Caroy Seleciona ele A tecla Aplicações Vocês vão até Recortar O Ctml Mais X Copiar Renomear Compartilhar Excluir X Poupi janela Abrir A Abrir com recolhido E 2 de 12 Abrir como? Vocês vão dar um enter Poupi janela Menu Vocês vão ter que procurar o programa Word O que é que está em PDF para baixo? O que é que está em PDF? Procurar na Microsoft Store Escolher outro aplicativo S 7 O que é que ele não está aqui? Dá um enter Modo de exibição de itens Lista Cairos Padre Marcelo Selecione um aplicativo para abrir este ponto PDF Arquivo Grupo Só uma vez botão Lista Aplicativo padrão Grupo 1 de 3 Microsoft P1 de 1 Ele fala só uma vez Com o tab Você aperta uma vez o tab E vai com a setinha pra baixo Aplicativos Brave 1 Fire Google WhatsApp Mais opções Bloco de notas VLC Windows Word 4 de 4 Aqui achei o Word Dá enter Só uma vez botão Só uma vez Dá enter Modo de exibição de itens Lista Tá carregando Abrindo Word Microsoft Word Diálogo Agora o Word converterá o PDF Para um documento do Word editável Isso pode demorar um pouco O documento do Word resultante Será otimizado para permitir Que você edite o texto E, portanto Pode não parecer exatamente Com o PDF original Especialmente se o arquivo original Contiver muitos elementos gráficos Ok botão Ok Word Desconhecido Agora já tá convertendo Vamos aguardar um pouco Documento Picture 4.988 Gráfico selecionado Opções de leite Documento Página Oração 19 Vamos dar um Ctrl Home Né? Gráfico Picture 44.980 Cairos Padre Marcelo Rossi .pdf Word Ok Página 3 Seção 2 Copyright 2013 Todos os Reproduzir Fotocópia De dados Sem Todas as citações De trechos bíblicos Foram retiradas Da Bíblia Sagrada Ave Maria Confirmou Vamos salvar ele agora Vamos ver Agora eu vou salvar o documento Vocês vão Aperta aplicações É o Tab Agora né Eu quero salvar O que é isso? Caixa de Módulo de Árvore Nível 2 Windows C Alibraler D Fotos Alexandre F Alexandre Nível 1 Alibraler D Nível 2 Cifras Recolhidos Cifras em Curso de Braille Exercício de Pro Exercício de Músicas Nível 1 Nível 2 Samba Sertanê Nível 1 Alexandre F Recolhidos Alexandre H Recolhidos Nível 2 Nível 3 Aula D Aula 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 Informática Eu vou salvar E vou entrar lá Para vocês Verem Salve Linha de Metadados Salvar Salvar Botão Alt Mais Salvar Pronto Cairos Padre Marcelo Rossi .docs Word Todas as citações É isso aí Agora ele já tem doc Eu vou entrar só na pasta Para vocês verem N N N C OBS Gerenciamento do Computador Computador coluna 2 2 De 2 OBS Estúdio 3 B OBS Estúdio 30 2 0 Perfil Sem nome Cenas Sem nome Janela Controles Janela Interromper Gravação Caixa de seleção Marcado Mostrar Mostrar Icones Ocultos Mostrar Icones Ocultos Botão M M Vírgula Folder Violista Livro 25 D Dos Vox 20 C Esse computador Desculpa Desculpa aí que deu um probleminha aqui Mas agora já vai dar certo A Alexandre F A Alexandre H Modo A Aula D A Aula Informática 3 Modo de exibição de itens lista 014 Recebendo um link 015 Aula utilizando Aula Informática Ponto L 0 L Aula 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 Certificado Exercício 10 Exercício 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 Da aula Demonstração Ponto MP4 Dizer Cairos Padre Marcelo Rossi Ponto Duc Aqui O documento Já Em Doc Cliquei nele pra abrir Vamos ver Cairos Padre Marcelo Rossi Ponto Docs Word Documento Página 2 Sessão 2 Esta obra Foi postada Pela equipe Linkle Livros Para proporcionar Gráfico Picture 44 900 O que você quiser ler Vou pausar aqui Então pessoal Hoje É isso Tá bom Muito obrigado E até a próxima